A polícia militar de Mandaguari teve bastante trabalho durante a noite. Dois elementos em uma moto tornado ao avistar a viatura dos soldados Ribeiro e Alberto empreenderam fuga e uma perseguição teve início pelas ruas da cidade. Perseguição que só parou após os fujões baterem nesta moto Honda Titan 150 de cor preta com placa de paisandu. O condutor desta ficou com algumas escoriações. Já o piloto da moto tornado, identificado como José Augusto, conseguiu dar área, deixando a moto para trás, que também tinha placa fria, de uma moto Falcon. O garupa Eduardo César de Oliveira, 39 anos, este se deu mal. Além de se lascar todo, ainda foi preso. Com ele, a polícia encontrou esse revólver Magno 357, que ele nega ser proprietário. Nós ainda trocamos uma ideia com o rapaz. Eu não estava armado. Ele que estava armado, o rapaz. Você tem passagem para a polícia já, Eduardo? Tenho. Como motivo? Homicídio. Em Londrina? É. Algumas pessoas vieram aqui, um comerciante pelo menos te reconheceu, como tendo participado de um assalto na cidade. Você tem alguma coisa a dizer a respeito desse assunto ou não? Não participei de assalto nenhum, senhor. Tá certo. Então, esse, portanto, é o Eduardo César de Oliveira, 39 anos, guardado agora aqui na polícia da cidade de Mandaguari. Algumas broncas já na polícia. E, nesse caso, agora aqui, estaria de garupa com outro elemento, que acabou se evadindo o local. Inclusive, uma das vítimas de um assalto de um supermercado já o reconheceu. É a palavra dele contra o comerciante. E a polícia tem mais informações a respeito desse brilhante trabalho de durante a noite, começo de madrugada, aqui em Mandaguari. Em patrulhamento aqui pela área central, os policiais avistaram dois elementos em uma motocicleta. Em atitude suspeita, os dois elementos possivelmente estariam planejando, se preparando para efetuar um roubo. É assim que eles avistaram a viatura, empreenderam fuga, né? Houve um acompanhamento tático por vários bairros da cidade. E, mais especificamente, no Jardim Progresso, o elemento se envolveu num acidente com uma outra motocicleta, o que oportunizou a prisão de um dos elementos. E, mais especificamente, no Jardim Progresso, o elemento se envolveu num acidente com um dos elementos.